A cada seis horas, uma pessoa é picada por um escorpião em Araçatuba. Essa estatística foi feita com base nos dados do ano passado. Foram quase 1.500 acidentes com esse animal venenoso, o que dá quatro casos por dia. Vamos acionar agora o Joca Maluli, que tem mais informações pra gente a respeito desse caso. Ô Joca, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo nessa edição aqui do Primeiro Impacto. Agora, o que fazer? Essa grande pergunta do pessoal de casa que tá parado ali, o pessoal que tá no comércio assistindo a gente, como fazer pra tentar reduzir esses números? Porque o bichinho é terrível, hein Joca? Sandro, bom dia, bom dia aos telespectadores que acompanham o Primeiro Impacto Interior. É um assunto muito importante, um assunto de saúde pública, né? E a gente precisa trazer esse, abordar os cuidados que as pessoas devem tomar pra que a gente possa melhorar os índices. Isso porque somente em Araçatuba, no ano de 2022, foram 1.525 mortes. No ano de 2023, foram 1.525 mortes. No ano de 2022, no ano anterior, 1.436. Isso dá uma média, Sandro, de 8, desculpa, 1.525 casos e 1.436 casos e 22. Ou seja, uma média de 1 a cada 8 horas, o que é um número bastante alto aqui pra região. Em Rio Preto também, 1.343 casos e 22, 1.401 casos e 23. Ou seja, as duas regiões com tendência de aumento. Então, é muito importante abordar pra que a gente possa melhorar esses parâmetros de saúde pública, né? Os cuidados são os básicos, a limpeza, recolher folhas caídas, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Mas o que a gente vai trazer aqui pros nossos telespectadores hoje é um cuidado especial com as crianças. Porque as crianças precisam de uma atenção especial. Por isso, estou aqui com a doutora Raquel Quaresma, que vai falar com a gente. Doutora, quais são os cuidados que as pessoas devem tomar com as crianças? Bom, as crianças, elas são consideradas grupos de risco, né? Com uma taxa maior de complicações, né? Os acidentes por escorpião, eles são classificados em leves, moderados ou graves. E nas crianças menores que 3 anos, a gente sempre fica mais atento. Porque elas têm uma grande chance de evoluir pra casos graves. E é tempo dependente, né? Então, descobriu que a criança foi picada. Normalmente, a criança tem um choro, uma irritabilidade incontrolável. E aí, a mãe ou vê o escorpião, ou vê a lesão nos membros, enfim, em áreas expostas da criança, né? E aí, ela tem que levar imediatamente ao sistema de saúde. Lembrando que, na Arassatuba, a gente só tem soro antiescorpiônico na Santa Casa. A gente não tem na Unimed. Então, não vamos perder esse tempo aí, tá? Os sinais de gravidade seriam vômito, tacardia, sudorese. A criança pode até apresentar crise convulsiva. E aí, é uma atenção maior, né? E lembrando que as mães também podem ter alguns cuidados básicos, como, além dos que ele falou, que ele acabou de citar, afastar o berço da parede, cuidar das roupas antes de vestir as crianças, né? Afastar a cama também. E ter essas medidas de higiene, evitando insetos pequenos, como barata, que alimentam o escorpião. Deixando sempre o saco de lixo fechadinho. Só refrisar bem, doutora, quanto tempo que as mães têm para levar as crianças para tomar o soro? Nos casos de picada, é tempo dependente. Então, a gente corre contra o tempo. Normalmente, um tempo menor que seis horas, tá? Até seis horas. Mas também depende da superfície corpórea, do tamanho da criança, para ter uma velocidade de disseminação do veneno do escorpião. Então, viu que está picada, nem pensa. Não é para fazer outra coisa que eu lembrei agora. Não é para fazer garrote, não é para fazer cortar ou chupar, enfim. Só limpe a lesão com água e sabão e já leve ao sistema de saúde. Doutora, e com relação à educação das crianças? Não para os bebês, é claro, mas para as crianças que já têm ali um entendimento do que os pais falam. O que os pais devem fazer ali para orientar elas, para evitar chegar perto do bicho, enfim. Ah, eu acho que o principal é mostrar o bicho, né? Que seja aí por imagens na internet. Para que assim que as crianças que já podem verbalizar, né? Que assim que eles consigam ver, ou aranha também, saber quais os tipos de aranha venenosa, viúva negra, uma aranha madeira, enfim. Tem uma outra aranha que tem várias patinhas que parecem um violoncelo. Então, esses são os insetos que são com maior gravidade e risco de acidentes, né? Doutora Raquel, muito obrigado pelas informações. Sandra, a doutora Raquel gentilmente nos recebeu aqui para dar essas orientações, né? A gente tem que ser uma união de todos, né? Principalmente com relação à limpeza das casas, a limpeza de terrenos baldios, recolher ali galhos, folhas, lixo orgânico que tem em casa. Como a doutora falou, né? Os lixos acabam trazendo baratas e os escorpiões se alimentam desses insetos, desses animais. Então, é importante que as pessoas mantenham o máximo de limpeza possível, façam a verificação, né? Tampar os ralos, que a gente sempre fala aqui no jornal. E, principalmente, para as crianças que já têm ali uma idade que conseguem entender, mostrar o bichinho, mostrar a foto, orientar, ficar bem atento. No caso de uma criança que começa a chorar muito, como ela disse, levar essa criança o quanto antes para um lugar para tomar o soro aqui na região de Aracatuba, somente na Santa Casa. O quanto antes chegar, sempre o quanto antes esse soro for administrado, maiores são as chances, né, dessa criança ficar bem e não passar apenas de um susto, né, Sandra? Então, é muito importante esse papel de informação, né, que a gente traz aqui para os nossos telespectadores, para a gente poder começar a virar essa página da guerra contra o escorpião. É, e principalmente o diagnóstico, cada vez mais precoce, porque muitas vezes a criança está chorando, mas a mãe não vê mais o escorpião. De repente, o escorpião já fugiu e aí acha que a criança está fazendo manha ou bateu, né, o pé. Então, leve para a unidade hospitalar o quanto antes e que as equipes estejam preparadas, equipes de saúde preparadas para fazer esse diagnóstico, né? E o que a gente também tem que lutar é para que o serviço público de saúde disponibilize esse soro antiscorpiônico em mais unidades. Como a gente disse ali, ó, a doutora falou, tem uma unidade ali em Aracatuba, né? E tem muitas cidades pequenas que não tem. E aí fica naquela, ó, para onde eu vou? Onde que tem? Então, que seja divulgado isso, porque o bichinho está presente em todos os cantos. Eu só de ver assim já me dá, causa a empívio. Meu Deus do céu, tem um nojo desse bicho, um medo terrível, né? Então, tem que realmente as unidades de saúde estarem preparadas e ampliar cada vez mais essa rede aí para evitar que mortes sejam registradas. E aqui na nossa região, infelizmente, já houve mortes, principalmente aí de crianças. Muito obrigado, Joca, pelas informações.